o lucas o jeito é o seu é o pai precisa tão desconfiado em cara não é o primeiro presente da noite tem que inventar tantas coisas meu filho você merece e eu deixo também o seu que tava mais esperando e será sim e não vou fazer a caixa igual não olha para ser a altura né porque abre aqui preto lá você tá uma pessoa de e oi 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 você chama todo mundo de melhor preto você chama preto meu melhor oficial Ah, eu sou oficial Nesse dia tão especial Eu desejo a você um mundo Cada vez mais de realizações E que nunca te falte paz, amor Em seu coraçãozinho Você sabe que eu te amo muito E lhe ter como marido é o meu maior presente Você sabe disso, né? Parabéns, te amo, meu melhor Sou teu fã E o meu filho comprou o que? Olha Que chique Isso não foi uma coisa que eu gosto Cadê? Meu Deus, quem era eles? Era um escapulário Cadê? Era um perfuminho É, mas Mas tudo muda Que bom que mudou pra melhor, né? Então tamo roubando Tamo fazendo nada errado Aqui tá bota a musiquinha Não, Preto, eu vou Como é que abre? Eita, porra Eita Você gostou? Muito Como é que eu tiro aqui? Preto, eu já sabia que você ganhou uma pulseira, né? Quem foi aqui que contou a você que queria uma pulseira? A Mari disse que você queria Não foi a Mariana? Foi eu que disse a ela Pra ele tá dois meses atrás Pra não correr risco Eu ouvi que você não gosta de pulseira Mas essa pulseira eu queria, vida Você já tem falado? É Essa Ai Olha Uma pulseira Mas essa eu queria Juro por nós sim Não vou lembrar o nome de Deus Eu não gosto Essa Essa é linda Entendeu? Eita Desculpa Como é que eu tiro aqui? Pelo amor de Deus Esse evento foi empregado Não, Tira aí Preto, como é que eles vão dizer Meu Deus, como é que ele tem coragem De dar uma pulseira? Não, eles não vão dizer nada Essa é uma carteira Porque isso aqui é uma joia Não é uma pulseira Entendeu? É perfeito Isso aqui vai guardar Vai ficar pros meus filhos Né? De herança, né? Sim Entendeu? Pega uma faca lá Antes que eu jogue essa Preto, Deus vai lhe dar tantas bênçãos, sabia? Amém, vida Pra nós todos Amém Até quem fez você escolher um presente que preste Doze anos no namoro Rapaz, mentira Ave Maria com a chavinha Ele não tinha lidado com a moto já Tem que pagar a fuzão Porque eu escolhi Bota o gaitinho Não, tem que ser Porque tem que desabutar Eu já vou odiar essa boceira Já me arrependi O jogo Ô, Preto Não me diga uma coisa dessa, não Calma aí Mas tem que passar a chave Toma, toma, toma Como é que eu pago? Você quebrou a pulseira Não, a pulseira é uma cirurgia Trava, é a trava de segurança Vai Mas isso é chiqueira É André Bons É André Bons Não, não aperta não Ah, meu Deus Ah, gente, uma caixa de bombom Resolvia, né Então me dê aí Essa cartinha de volta Não, não agrada Fique com a sua Assinou Ah, gente Tudo tem que ser Uma dificuldade Não, vira o braço Esse é o primeiro presente, é vida Não me deu o segundo, não Ah, vou te pensar já Não, vou perder Não, não, não